Música 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 Olha o guinho ai ó Bora, bora acelerar galera Bora Maldir me brilho Anniere Calera toda preparada ai Música 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 Opa! 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 Oi, Jeff! Que coisa aí? Pera lá, morreu dentro da água já! Deu uma roiadinha? Ah, o lugar fácil de passar é lá, ó! Aí ele cismou e passou um lugar difícil! Ela morreu dentro da água ali! Pera lá, não é possível! Botei o pé dentro da água! Aí eu já errei logo de lá! Aí já veio no lugar mais difícil! Olha onde o cara tá querendo passar! E aí 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 no dia de rolê. A galera tá se arrumando agora, ó. Aí, galera, Paulinho vai contar hoje da expedição. Hoje nós estamos com uma programação fantástica, cara. Vamos sair daqui e vou com uma galinhada. Regada a cerveja. Meu irmão, esse cara aqui, ó, não pode faltar no CK, meu irmão. Ele tem que vir em todos. Molha, molha. Pensei... O pessoal me assustou, mas foi muito fácil. Muito fácil porque eu saltava de três em três. Minha moto só no ar. Basta agora, bota seu pé, aqui. Ih, caralho! Não pode virar não, tem que botar reba. Ah! Como é que é a porra? Andar de moto é mole. A porcinha da lua, Zé, vai, Zé. Andar de moto é mole. O Douglas é subir o joelho. P*** que pariu! Aí, charada, me fudim! Bora pra mais um dia aí acelerar com a molecada aí e botar isso pra comer poeira. E aí, vem cá. Yuri tá acelerando forte ou não tá? Yuri tá bem, mas ontem senti muita pressão minha. Hoje vai trocar aí pro Zé. Vamos ver se ele acompanha. Ah! Vamos ver se ele já cai, galera! Vamos ver se ele já cai, galera! Vamos ver se ele já cai. Caraca, tô muito lento, bro. Não se preocupa não. Vamos ver se ele já cai. Irado! Irado! Se inscreva no canal 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 Não posso falar E aí 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 E aí